É muito difícil continuar quando você não tem mais forças para prosseguir, não é? É muito difícil você acreditar quando tudo ao teu redor está dando errado. É muito difícil você continuar tentando quando nada está dando certo, não é? Quando você não tem o apoio de ninguém, quando todo mundo desacredita dos teus sonhos e até mesmo de você. É difícil. Pode ser muito difícil hoje. Mas eu quero te dizer que uma vida com Deus não é fácil. Uma vida de busca e entrega e para acreditar que tudo vai acontecer é muito difícil, não é fácil. Mas se alegra. Se alegra porque você está indo no caminho certo. Há um caminho onde você não será abajulado, há um caminho onde não tem facilidade, nada é fácil, tudo é com muita dificuldade. Um caminho onde ninguém precisa acreditar em você. Onde você não precisa que ninguém acredite em você. Porque o Senhor já conhece o teu valor. O Senhor te escolheu porque Ele sabe o valor de uma joia preciosa, de uma joia rara. Está difícil hoje? Se alegra. Se alegra porque o Senhor está com você junto nessas dificuldades. O Senhor é o Deus que busca você onde estiver. Pega pelas tuas mãos, te põe de pé e faz você prosseguir porque Ele é o Deus que restitui as tuas forças todos os dias. Nunca esqueça, Deus é contigo e Ele não te fez só perder, Ele te fez pra vencer.